Oi turminha do YouTube, tudo bem com vocês? Oi! Hoje nós estamos aqui para ensinar vocês a fazer uma brincadeira em casa. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de canetinha, ou lápis de cor, ou giz de cera. Vocês vão precisar de papelzinho, que pode ser uma folha de sulfite, ou algum pedacinho que você tem em casa de papel. Então aqui a gente tem esse papel, e a gente cortou assim, menorzinho, para poder utilizar. Lembrando que tesoura somente o papai e a mamãe podem usar. Que eu já não. Isso. Que não, até no carro que não pode, na frente não. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar um potinho que você tem em casa, pode ser um copinho, ou um cofrinho, ou alguma panelinha igual a gente tem aqui de brincar. É, a malarinha, bonchinha, ou uma moneta de jipe. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse papelzinho que você tem em branco, e vai fazer uma bolinha com a cor que você escolher. Assim. Assim vai ficar. Com as cores nessas bolinhas, você vai fechar o papel, e colocar dentro do potinho para sortear. Aqui nós temos um potinho com várias cores. Tem um papelzinho para cada cor de canetinha. É cada cor ali. Isso. Não pode olhar. Aí a gente vai sortear. A cor que cair aqui, a gente vai pegar a canetinha e pintar. Pintar o cachorro. Isso. Em casa, você pode ter um desenho pronto, ou você pode fazer um desenho e colorir dessa forma. Não é mesmo? É. Porque eu tenho um desenho na turma na Mônica. Isso. A gente vai colorir o cascão. Vamos começar? Vamos lá. E descrito. É por isso que os dois nunca se misturam. Vamos lá. Comece. Qual a cor que você escolheu? Verde. Mostra aqui para o pessoal. Verde claro. Verde claro. Agora você vai pegar a canetinha verde clara e vai escolher um pedacinho aqui para eu pintar. Depois eu vou pintar o pano cascão. Tá bom. Então vamos pintar. Lembrando que tem que sempre pintar dentro do desenho. Não pode fazer a radice por fora, não é mesmo? É que não vai borrar. Não vai ter mais. Uma cor escolhida foi verde claro. Agora a gente pode fazer a cor do ouvido, né? Isso. Só esse pedacinho que você vai pintar? Aham. A gente vai fazer a cor do ouvido. Tá. Agora é minha vez. Vamos voltar aqui a canetinha. E eu vou escolher outra cor. Paixão. Paixão. Marrom. Paixão de paixão alto. Tá aqui. Marrom. Então eu vou pegar o marrom e eu vou pintar o cabo do guarda-chuva. A minha espalha tá todo olhido, né? Pinta só um pedacinho e a minha espalha tá tudo colorido. Tudo colorido. Bora, sua vez. Rosa. Rosa claro. Onde você vai pintar de rosa? Aqui é o fantástico. Aqui eu acho que é o outro vejo. Uhum. Aqui é o... Aqui é o... Prontinho. Agora é a minha vez. E foi o azul escuro. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu vou pintar de azul. Eu vou pintar as gotinhas. Vou pintar um pedaço e a gotinha pra tirar com o agulhito. É, eu vou pintar esse lado aqui de gotinha. E o meu é esse. Vai direto na coisa do tachecão? Prontinho. Agora é a sua vez. Vermelho. Vermelho. Vou pintar. Roxinha de vermelho. Tá bom. Pinta mais uma. Você pode pintar. Morrei um pouquinho. Pinta mais uma. A gente tá aprendendo a pintar, né? É, eu não tô mexendo a pinta, não. De leite, não. Porque ele deixa o pequeno, né? Uhum. Vai tomar lotinho. Prontinho? Prontinho. Agora é a minha vez. A maquina, deixa de volta, deixa de volta. E a cor foi? Verde. Deu de escuro. Deu de escuro. Deu de escuro. Pega a canetinha. Eu vou pintar, deixa eu ver. As bolinhas do guarda-chuva. A gente pode estar de abalhinho toda olhinha. Pinta a sozinha do lado. E a sozinha também. Laranja. 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 Isso aí. Cadê o laranjo? Aqui. O que você vai pintar de laranja? Laranja. Prontinho? Uhum. Agora é a minha vez. Peguei o doente, tá? Peguei preto. Mas eu vou pintar de preto. Eu vou pintar um pedacinho que faltou do guarda-chuva. Aqui. E aqui. Ó, marrom e preto. Uhum. Dá uma olhada-chuva, né? Mais uma vez. Azul. Azul claro. Pintar a perna dentro. Tá bom. Lembrando que a gente vai pintar sempre dentro do desenho, né? É. A perna tá toda olhada. E aqui a perninha. É. Não, Tia, só deu outra paninha de outra cor. Não. A gente tava aqui. Amarelo. Amarelo. Vou pintar a luzinha. Pintar o chá gelado. Tchau, tchau, ajuda. Eu deixo que eu ajude. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A outra parte na cabeça dele. O chocão tá todo liso. A ideia aqui é que as crianças conheçam as cores também, né? Que cor é essa? Oxe escuro, né? Aqui acabaram as cores, então eu vou voltar todas as cores para cá para a gente continuar a brincadeira. É, que ainda não terminou. Agora eu vou pintar um pedacinho aqui do guarda-chuva. Não pinta tudo não, porque aqui não vai pintar tudo todo lindo. Vai pintar todo lindo. Mas pinta só um pedaço, aí a gente pinta aqui. Aqui, para me ajudar na chuva todo lindo. Dá o meu. Azul. 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 Aqui. Aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É! Nessa vez eu posso comer, só Verde claro Verde claro Verde claro Outra mugia Prontinho Amarelo Amarelo Vou pintar o rostinho Rostinho? Rostinho Vou pintar tudo amarelo Cascão tá amarelo E todo colorido Hum? E todo colorido E todo colorido Mas não tem cabelo, a gente só tá pintando É, mas pode pintar Cascão todo colorido Todo mundo vai achar ele é um arco-ídeo engraçado É um arco-ídeo engraçado? Sim, aí todo mundo vai achar mais é que feio Hum? A gente vai fazer assim Que o olho dele é branco Né? Um pedacinho Prontinho Agora é a sua vez Agora é a sua vez Verde escuro Vai acabar de novo O que você vai pintar de verde escuro? Você pode pintar um pedacinho aqui Do chão Ou a perninha dele Que ainda falta pintar A gente precisa devolver Porque falta o chão Né? Pronto A gente tá soltando a perninha toda A minha foto A minha foto tá soltando acho Deixa eu ver se eu pinto Ó Verde escuro Todo colorido Cascão Todo colorido Cascão Vamos lá Rosa Eu vou começar a pintar aqui o chão do meu lado Tá bom? Não Não Mas pode pintar A gente pode pintar só a bola ali no chão É Cada pedacinho a gente vai pintar É Precisa pintar o esquinho branco Né? Não pode faltar A gente já tinha uma fita mais de esquinho branco Valeu Roxa Roxa Choraça de branco Pequei o roxo Roxa Você queria pegar o roxo? O roxo escuro E você vai pintar o outro? Hummm É o chão só A gente vai pintar só o chão, aqui vai deixar branquinho, tá bom? Por quê? Nem um pasto de ajú, que o chão todo colorido, pode ser, não? Porque eu queria, mamãe, tá bom? Tá bom. Deixa bem loja. Você vai pintar todo lado de roxo? Não, eu te acho aqui. Tá bom? Tá bom? Acabou? E abre assim. Hum, vou chocar. Dá as duas pequenos roxo. E aí? Vou continuar aqui. Pode? Vai. Vai. Uma vez. Vai, enche. 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 Vai. Vai, enche. Vai, enche. Vai, enche. Uma torre de peito? Uma torre? Uma torre de peito? Uma torre de peito Nossa, parece uma torre de dominar até aqui Pronto? Eu queria pegar o marrom Pintar o seu lado de marrom É? Eu acho que o seu lado é feio e o meu lado é lindo Pode ser? Não Deixa o meu lado Deixa o seu cheiro Aquilo apertou Tanto azul Tanto azul Vou abrir Pronto, só pence Aqui é o brinco Azul 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 Que bonito O bolado está bonito O seu papel Tá bom vermelho Na torre de vermelho Um parzinho Um parzinho Aí a gente voltou os papeizinhos pra cá E vai continuar, vai, tá acabando Preto Vai, pega um pedacinho pequeno e tem teu de preto Eu tenho só um por um pindinho Vou pintar um cheiro Azul Claro Ah não, a gente tem a minha mão A beija é porque ele é azul Verde não Agora é a minha vez Verde escuro não Oroço 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 Orocho Oroço 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 escuro Calma é? Quer ver que eu sou lápida? É... Dá minha maturita Ela tá pintando ao lado Já esqueceu? Não pegue não Não quero pegue Vá minha porta saiu, quero pegue a pegue a pegue a pegue Vai tá cheio de cor Não quero pegue a pegue Marrom Marrom Vermelho É? Ó pessoal Pessoal olha Mais pra baixo Ó pessoal Eu cheguei a pegue Eu cheguei a pegue vermelha Pessoal Marrom Então vai pintar de vermelho Pega o vermelho pra pintar 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 Deixa eu enfeitar o olho Faltou um pedaço Não é pra pintar o meu não O meu pedaço é esse Puxar o pedaço é esse E esse é o meu pedaço Esse é o seu pedaço E esse é o meu pedaço Você agora tem que encerrar Azul 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 É isso aí pessoal E esse foi o resultado final Do nosso desenho A ideia aqui é vocês colorirem mesmo E irem sorteando Todas as cores que estão no potinho A ideia é repetir várias vezes Vocês podem trabalhar As cores E o jeito de pintar Pra pintar sempre dentro do desenho E aí vai onde a sua imaginação mandar E é isso pessoal Até a próxima Não esqueça de curtir o nosso desenho Se inscrever no nosso canal Já deixe seu like Até mais Tchau 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 Tchau